Esta mulher que habita em mim Está madura e quer se dar Nas mãos do amante que souber Fazer da flor uma mulher Esta mulher que rompe em mim Cansou de oculta desejar Está madura e quer se abrir A luz de uma paixão solar Vem amor Me desvelar Vem amor Me possuir Eu tenho para dar Vento, noite, estrela e mar Vem que os rituais do amor Em mim vão começar Esta mulher que rompe em mim Cansou de oculta desejar Está madura e quer se abrir A luz de uma paixão solar Vem amor Cansou de oculta desejar Vem amor Cansou de oculta desejar Que eu tenho para dar Vem que os rituais do amor Em mim vão começar Os rituais do amor Em mim vão começar Vem que os rituais do amor Em mim vão começar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh